Fados são belas cantigas, alegres, amigas Deixem-lhes cantar cristalhos, doentes, arunos Façam-lhes falsos ativos, se os querem rever vivos Pode o fado finerno, ritmado, alegre, bailado, poderoso Sou-me saudade, 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 saudade de mais tristeza E cá por dentro santo serve a moleza, eu vou dar fim Sou-me plato que não serve, não serve, não serve para mim Vamos cantar este fado mexido, matado Fado finerno e perdido, pulado, batido Tem-se um ar de festa, bem-nossa, aí poderesta Mas que mesmo portuguesa, perdeu a tristeza, ganhou a inglesa Sou-me fantástica, salto e confideza Sou-me saudade, sou-me saudade, não tenho saudade Sou-me saudade, sou-me saudade, faz tristeza Tá por dentro santo serve a moleza, eu vou dar fim Portanto, não serve, não serve, não serve, não serve para mim E cá por dentro santo serve, não serve, não serve, não serve para mim Aplausos Aplausos